Inovação certamente é um dos segredos para o sucesso no mundo dos negócios, mas há um setor específico do mercado que vive exclusivamente da venda de novidades. É a chamada economia criativa, que movimenta em todo o mundo quase 2 trilhões de dólares por ano. Cada vez que uma modelo pisa na passarela, um filme passa na tela do cinema, um músico se apresenta no palco, um jovem joga videogame ou um comercial é exibido na TV, uma indústria com milhões de profissionais se movimenta. É a chamada economia criativa. A economia criativa é um novo segmento da sociedade onde, por definição, cria-se riqueza a partir da criação do indivíduo. No mundo todo, calcula-se que esse tipo de atividade movimente 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. A competição internacional nos setores tradicionais da economia fez países como a Inglaterra apostarem pesado na indústria criativa, que já representa 6% de todas as riquezas produzidas. No Brasil, ela não chega a 2%. Mas este premiado designer americano, que está no país para participar de um seminário sobre o tema, diz que o potencial brasileiro é enorme. O Brasil me lembra a Itália durante a Renascença. Você tem os recursos para criar e jovens designers muito competentes. As empresas precisam disso para competir nesse ambiente global, diz Sam Lucente. Criatividade é essencial, mas pode não ser o suficiente para fazer o negócio crescer, gerar empregos, lucros. Mais do que uma boa ideia, isso depende de tino comercial, jeito para administração, o que para quem vive da criatividade pode se tornar um dilema. O talento de João o colocou entre os estilistas mais promissores da atualidade. Já chegou a participar de duas edições do maior evento de moda no país, a São Paulo Fashion Week. O desafio agora é fazer a marca crescer e ganhar projeção. Mas João esbarra na falta de vocação como empresário. Eu sinto que talvez eu deveria ter mais flexibilidade nesse lado, mas é uma coisa que é da pessoa, entendeu? O meu lado conceitual é mais forte do que o meu lado comercial. Eu acredito que daqui a pouco a sociedade vai se organizando e tem gente para empresariar. Exatamente, tem que ter o produtor criador. Porque a criatividade, o valor da criatividade é a venda do conceito, que a matéria está falando, que é o que vale. Agora, você viaja, você faz turismo, você vai para algum lugar, ou pelos recursos naturais, pela beleza naturais que cada lugar tem, ou pela cultura. O carnaval está aqui. Tem muita gente que vem no interior de São Paulo, aqui nas férias e tal, para ir ao teatro, para ver dança, para ver o cinema. Porque, às vezes, na cidade que mora não tem, não tem um teatro, não tem um cinema e tal. Aí vem para São Paulo, vai para o Rio, por exemplo, o carnaval agora. O que tem de gente no carnaval, de fora, turista e tal, já é uma... Na área da indústria, Paulo, outro dia eu estava conversando com uma empresária da área têxtil, a Eliane Gamal, que ela tem, enfim, faz seda e tal, e ela estava dizendo o seguinte, que não dá para ficar reclamando da entrada dos chineses aqui e tudo mais, que a gente tem que ter o nosso produto, mas o valor que a gente vai ter de oferecer diferente, que isso vai garantir o valor do nosso produto, é a criatividade. Ou seja, você ter um tecido ali com um diferencial, com uma bossa, com uma cor, que envolve até tecnologia, mas ter a criação, o conceito, que isso... É a inovação, a criatividade, né? Mas isso depende da pesquisa e pesquisa também é incentivada, né? Para você... A criatividade depende do quanto você pesquisou, desenvolveu para chegar naquele resultado. E o valor das empresas está no poder de criatividade que elas têm, né? Olha, o Ministério da Cultura informou hoje que o sociólogo Emir Sader não vai mais assumir a presidência da Fundação Casa de Rui Barbosa. A indicação foi cancelada depois que Sader chamou a ministra da Cultura, Ana de Holanda, de autista e criticou a gestão dela à frente do ministério. Há 65 anos, Hu Ximi era eleito presidente do Vietnã do Norte. O arquivo especial de hoje relembra o comunista, que escreveu uma página importante da nossa história. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França tentava retomar o controle de sua antiga colônia, a Indochina, mas enfrentava os movimentos que lutavam pela independência na região. O grupo de resistência mais forte era o Vietnin, liderado pelo comunista Hu Ximi. Depois de várias vitórias, Hu Ximi proclamou, em 1945, a República Democrática do Vietnã, com capital em Hanoi, no norte do país. Com o fracasso das negociações em torno da região sul, a França, apoiada pelos Estados Unidos, deu início à Guerra da Indochina. Na batalha final, em 1954, em Dinh Binh Phu, a França sofreu uma derrota histórica. O Vietnã foi dividido e Hu Ximi se tornou o chefe de estado do Vietnã do Norte. Uma beleza que é um verdadeiro alarme natural. Conheça o Maracá da Serra, uma árvore que cresce em locais poluídos e prepara o terreno para outras espécies. Quem desce a Serra do Mar em direção ao litoral paulista se depara com a beleza do Manacá da Serra ainda florido. Quebrando a monotonia do verde, as árvores exibem flores de três cores, que sinalizam a passagem do tempo. Nascem brancas, ficam cor de rosa e passam do violeta ao roxo quando envelhecem. Quando está amanhecendo o dia, você me traz uma paz, sabe? Você trabalha mais à vontade, mais harmonia. A beleza faz bem para os olhos. Com certeza. Nativa da Mata Atlântica, uma das regiões naturais brasileiras mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta, é considerada uma árvore pioneira, que é aquela que prepara as condições para a chegada de outras espécies de árvores, quando há desmatamento de alguma área de floresta. Com a presença dela, você tem um aumento da fertilidade do solo, ela consegue segurar um pouco mais a umidade e preparar o ambiente. Outra curiosidade, o Manacá da Serra é indicador biológico ou bioindicador. É o que se diz de uma espécie cuja ausência ou a presença é capaz de fornecer informações sobre a qualidade do ambiente. Nestes morros, o Manacá da Serra domina a paisagem. A árvore ocorre em grande quantidade porque é mais resistente à poluição do ar do que outras espécies nativas da Mata Atlântica. É uma planta que nós descobrimos que é ser acumuladora de elementos tóxicos, principalmente metais pesados, flúor, enxofre e nitrogênio em concentrações mais altas. Então a presença dela indica que existem poluidores na região. Pode haver uma contaminação de solo por esses elementos ou mesmo uma contaminação da atmosfera. Ao apreciar a beleza de o Manacá da Serra, é bom lembrar que a árvore alerta para a importância de proteger a Mata Atlântica, patrimônio natural que está tão perto dos cidadãos brasileiros em vários estados do país. Eu já adorava o Manacá, é uma das minhas árvores preferidas. Agora eu não sabia que era medidor aí, é quase que um termômetro, né, da qualidade do ar local. Adorei. A seguir, uma aula de samba dada por um pós-graduado no assunto. E mais, a história da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, que nasceu no bairro do Estácio, no Rio. E mais, a história da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, que nasceu no bairro do Brasil.